TV Auto Oferecimento, promoção Explore a Ilha de Páscoa com a Jeep, participe! Renault Captur, design à primeira vista! Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing! Bom dia! Conforme prometemos, você vai ver o que aconteceu de melhor no TV Auto nos meses de julho a dezembro de 2018. Você está pronto? Você está ligado? Pois a segunda parte da retrospectiva 2018 do TV Auto já está no ar! No mês de julho, teve quatro programas TV Auto, e o primeiro começou no dia 7 de julho, com os fabricantes de veículos Premium. No TV Auto de hoje, você vai ver as comemorações dos 50 anos da Gebel Veículos. Segundo, sobre as mulheres em indústria automotiva. Terceiro, lançamento do Nissan Sentra 2019. Quarto, lançamento do Golf GTI 2019. Em dicas de serviço, centro de testes simula os climas mais extremos do planeta. Em auto e teste, a avaliação do Duster com câmbio CVT. Em da pesada, o Volvo faz demonstração de ônibus autônomo na Suécia. Em duas rodas, a Honda CBR 1000 Fireblade. Importados, a Nissan e a Italdesign criaram o superesportivo Nissan GT R50. O programa do dia 14 de julho, após meses de espera, o Planalto, enfim, confirmou a medida provisória que dá origem ao novo regime automotivo nacional, o Rota 2030. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos. Confira os novos lançamentos que ainda vêm para o Brasil este ano. A inauguração da Harley Davidson em Salvador. Em dicas de serviço, maior coleção de clássicos Ford do mundo é leiloada na Holanda. Em auto e teste, o Ford Corsair, 50 anos do modelo. Em da pesada, caminhão átego se destaca nos serviços de eletrificação do Nordeste. Em duas rodas, a nova Ducati Monsters 797. E em importados, Land Rover Velar pega fogo e explode. No programa do dia 21 de julho, o mercado de crédito para a compra de veículos segue dando sinais positivos em 2018. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, cresce a produção de motos no Brasil. Os 20 modelos mais vendidos na primeira metade de julho. Em dicas e serviços, distrações no trânsito. Em auto e teste, lenda urbana. Ford Maverick completa 45 anos no Brasil. Em da pesada, Mercedes-Benz lança pacote de segurança ativa para ônibus. Em dicas e serviços, direção elétrica para ônibus e caminhões. E em importados, a sexta geração do BMW M5. No programa do dia 28 de julho, a dança de posições no primeiro semestre foi muito interessante. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, Mercedes mira o topo das marcas premium. Em dicas e serviços, Ford Mustang mostra a suspensão adaptativa MagneRide. Em auto e teste, duas apresentações. Fiat Argo 2019 e Ford Focus com novos preços. Em da pesada, Volkswagen apresenta a Maroc V6 Highline Série Extreme. Em mobilidade urbana, BMW Group Brasil e FDB inauguram o maior corredor elétrico da América Latina. E em importados, T-Cross, um novo formato da Volkswagen. Agora você vai ver o que aconteceu em agosto. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. O mês de agosto de 2018 teve quatro programas TV Auto. E o primeiro aconteceu no dia 4 de agosto. Foi a abertura feita da Latin Bus. No programa do dia 11 de agosto, as vendas de veículos fecharam o acumulado de janeiro a julho com avanço de 15%. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, a Nissan inaugura a linha de produção da Frontier na Argentina. A Scania fará uma nova geração de caminhões no Brasil em 2019. O Nissan March recebeu apenas uma estrela no Latin NCAP. Em dicas e serviços, atenção redobrada na neblina. Em auto e teste, lançamento dos Volkswagen Gol e Voyage com transmissão automática. Em da pesada, Sprinter e Vitor elétricos serão destaque no Mercedes-Benz no IAA 2018. Em auto e teste, novamente o lançamento da linha completa do carro 2019, nas versões hatch, sedã e freestyle. E em importados, veja o que a Ford apresentou no Festival de Goodwood na Inglaterra. No programa do dia 18 de agosto, o Congresso Fenabravi ressuscita projetos de renovação de frota e o Renave. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, a FCA faz recall do Jeep Cherokee e a FCA faz recall de airbag. Também tem um recall dos modelos Honda CRF-1000L Africa Twin e CRF-1000L Africa Twin Travel Edition. E tem Toyota que abaixar preço do IPI. Em dicas e serviços, alerta para os riscos da pane seca. Em auto e teste, a Honda apresentou para a imprensa baiana o CR-V e o Civic SI. Em da pesada, o BYD produz novo chassi para ônibus em Campinas. Em duas rodas, veja a matéria de Aldo Tizani sobre a Ducati Supersport S. E em importados, a Porsche apresenta o novo Macan. O programa do dia 25 de agosto, no novo cenário automotivo mundial, as concessionárias deixam de ser apenas revendedoras de veículos. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, o diretor-geral de vendas e marketing da Jaguar Land Rover de Vanil do Albuquerque, esteve em Salvador e conversou com o TV Auto. SUVs e hatches pequenos continuam ganhando o mercado. Venda de pneus cresce apenas 2,3% no primeiro semestre. Hyundai completa um milhão de veículos produzidos no Brasil. Em dicas e serviços, o que você escolhe? Etanol ou gasolina? Em auto e teste, avaliação do Fiat Cronos Precision 1.8 16 válvula Flex AT6. Em dicas e serviços, conheça o V8 do novo BMW Série 8 Coupé, uma obra-prima. Em duas rodas, conheça as novas rondas CB650F e CBR650F 2019. E em importados, Ford comemora a produção de 10 milhões de Mustang. Volta na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar o que aconteceu no mês de setembro de 2018. Segura aí, eu volto já já. Concorra a uma viagem para um lugar único, onde o poder dos símbolos ultrapassam o tempo, assim como no Jeep. Promoção Explore a Ilha de Páscoa. Compre um Jeep e concorra a uma experiência exclusiva em um glamping. Jeep Renegade Sport. Com versões automáticas a partir de R$ 83.990. E bônus de R$ 4.000 no seminovo. Jeep Compass 2019. Com bônus de até R$ 8.000 no seu seminovo. Aproveite. É só até 30 do 12. Participe. Veja agora a retrospectiva do mês de setembro de 2018. O mês de setembro de 2018, o programa teve alto do dia 1º de 1º foi que começou tudo. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação apresentará nas próximas semanas estudos sobre as principais rotas rodoviárias utilizadas pela indústria automotiva brasileira. No TV Auto de hoje, você vai ver em TV Veículos, ABS, completa 40 anos. Selo, melhor valor de revenda. Hatch médio, veja as opções com menos desvalorização. Linha 2019 do Nissan, Mars e Versa. Em dicas de serviço, SESF Brasil lista 7 dicas para você não ter problemas na estrada. Em alto e teste, avaliação da picape Volkswagen Amarok V6. Ainda pesada, Daimler Bus lança novo ônibus, tecnologias e serviços digitais no IAA 2018, em importados e Sanlif Nismo faz estreia mundial. No programa do dia 8 de setembro, na semana passada, foi realizado em São Paulo, pelo Automotivo Business, o Workshop Planejamento Automotivo 2019. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos, melhor, você vai saber, o lançamento da nova linha 2019 da picape Toyota Hilux. Em dicas de serviço, a SESF Brasil explica as 5 categorias da segurança veicular. Em alto e teste, o super lançamento do Citroën C4 Cactus. Em da pesada, o lançamento do caminhão Ford Cargo 3031 8x2 na Serra Gaúcha. Em duas rodas, Arthur Caldeira, da Infomoto, testou a nova moto KTM 390 e em importados, o novo BMW Z4, estreia em Peeble Beach, nos Estados Unidos. No programa, no dia 15 de setembro, a Anfave, Associação dos Fabricantes de Veículos, reuniu a imprensa especializada para divulgar os bons resultados. Você vai ver no TV Auto de hoje, em televeículo, mudanças nas áreas de comunicação das empresas automotivas. Segundo, confira a lista dos 10 carros e picapes mais vendidos de agosto. Em dicas de serviço, vai começar o prêmio Top Car TV 2018. Em alto e teste, avaliação do Ford Ka Sedan Titânio. Em da pesada, a Volvo entrega caminhões com tecnologia autônoma. E em importados, mercado de veículos, o prêmio está bombando. No programa, no dia 22 de setembro, dois postos de gasolina do estado de São Paulo obtiveram recentemente liminares inéditas para poderem excluir o ICMS da base de cálculos de PIS e COFIS. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículo as notícias do setor. A primeira é, o recall afeta um milhão de veículos japoneses da Toyota. O segundo é, o adeus ao Volkswagen New Beetle. E o terceiro, a Renault chega a 4 milhões de motores produzidos no Brasil. O quarto, bateria Moura inaugura sua maior fábrica. Em dicas de serviço, você sabe como surgiu o teto solar? Em alto e teste, estreia mundial em Peeble Beach o conceito Audi PB18 e-tron. Em da pesada, vendas do Mercedes-Benz Actros 2651 crescem 350%. E em portados, lançamento em Salvador do novo Volvo XC60 D5 Diesel. No programa do dia 29 de setembro, Pedro Kutner, da Automotive Business, esteve na Alemanha para cobrir a automecânica. Em televeículo, as notícias do setor. Mercedes-Benz começa a vender o novo AMG G62. Em dicas de serviço, quais os SUVs médios que menos desvalorizam? Em alto e teste, o lançamento do novo Volkswagen Jetta. Salão do automóvel foca nos elétricos e híbridos. E em portados, lançamento do primeiro SUV elétrico do mundo, o Audi e-tron. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar agora o que aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2018. Segura aí, eu volto já já. Um lugar único. Onde o poder dos símbolos ultrapassa o tempo. Assim como num jipe. Promoção Explore a Ilha de Páscoa. Na compra de um jipe, você concorre a uma experiência única e exclusiva. Participe. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Concorra a uma viagem para um lugar único. Onde o poder dos símbolos ultrapassam o tempo. Assim como num jipe. Promoção Explore a Ilha de Páscoa. Compre um jipe e concorra a uma experiência exclusiva em um glamping. Jeep Renegade Sport. Com versões automáticas a partir de R$ 83.990. E bônus de R$ 4.000 no seminovo. Jeep Compass 2019. Com bônus de até R$ 8.000 no seu seminovo. Aproveite. É só até 30 do 12. Participe. Veja agora o que aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2018. Oferecimento. Mercedes-Benz. The best or nothing. O mês de outubro teve quatro programas no TV Auto. E o primeiro foi no dia 6 de outubro. A Abraciclo aproveitou a 23ª edição do Moto Check-Up realizada em Belo Horizonte. No período de 19 a 21 de setembro. Para realizar uma pesquisa sobre o tipo de uso que os brasileiros fazem das suas motocicletas. No TV Auto de hoje você vai ver em Televeículos as notícias do setor. Ford Ka recebe três estrelas na proteção para adultos. E quatro estrelas para crianças em novo teste do Latin NCAP. Kawasaki inicia a pré-venda da linha 2019 da Ninja H2. Em dicas e serviço, marketing automotivo é tema de novo fórum. Ainda pesada, Daimler anuncia estreias mundiais de caminhões, ônibus e vans no IAA 2018. Ainda pesada, novamente, a Scania no salão de Hanover IAA 2018. E em importados, o lançamento do novo Mitsubishi Eclipse Cross 2019. No programa do dia 13 de outubro, a Fena Brav eleva projeções das vendas para 2018. Ford anunciou a interrupção de produção do Focus Head e Sedan. FCA abre turmas para qualificar jovens no setor automotivo. Nissan Frontier Attack vai ser comercializada no Brasil no ano que vem. Vendas de caminhões avançam 47% em setembro. Em alto e teste, avaliação do Renault Quint. Em alto e teste, novamente, lançamento do Mercedes-Benz Classe C. Em competição, Jaguar XE Project 8 bate o novo recorde de velocidade. E em importado, Stinger GT, sedã esportivo da Kia. No programa do dia 20 de outubro, a Interbrand publicou o ranking anual das marcas mais valiosas do mundo, com uma série de empresas automotivas em destaque. No TV Alto de hoje, você vai ver em televeículos. Nissan revela a picape Navarra Dark Sky Concept. A DAF completa cinco anos de produção no Brasil. Em dicas de serviço, Ford Model T, primeiro carro popular da história, comemora 110 anos de lançamento. Em alto e teste, avaliação do Volkswagen Virtus Highline. Ainda pesada, Curitiba testa o Volare 100% elétrico. Em duas rodas, BMW inicia a produção das motos F750 e F850GS no Brasil. Em importado, as apresentações no Salão de Paris, Citroën, Peugeot e DS. O programa do dia 27 de outubro, o Rota 2030, corre o risco de não ser aprovado este ano. No programa de hoje, em dicas de serviço, o segundo vídeo-release do Top Car TV 2018. Em alto e teste, o lançamento do Jeep Renegade na Bahia. Ainda pesada, Ford apresenta um novo controller de trilhas off-road. E é importado a apresentação do Mercedes CLS 53, da GT e da Roadster. Agora você vai ver o que aconteceu no mês de novembro de 2018. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing O mês de novembro teve quatro programas trivial. E o primeiro foi no dia 3 de novembro. Já pode o colocar na sua agenda. Na próxima semana, começa o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018. No programa de hoje, o Televeículos. Recebimento do prêmio para GNC, o novo HR-V 2019. A Scania nos convidou para o lançamento da nova linha de caminhões 2019. Em dicas e serviço, a bateria tem um papel muito importante na parte elétrica de um veículo. Em auto e teste, a apresentação do Kaoa Cherry Arizo 5. Em auto e teste, a apresentação prévia da Ford no Salão de São Paulo. Em auto e teste, a apresentação do novo Volkswagen T-Cross. Em auto e teste, novamente, andamos com a Spin Active e o Chevrolet S10 Midnight 2019. O programa do dia 10 de novembro foi o programa dedicado à primeira parte do 30º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. No programa do dia 17 de novembro, conforme nós prometemos, a segunda parte do 30º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. O programa do dia 24 de novembro, confirmou o crescimento das vendas domésticas, acima das projeções da Anfávia. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, outubro confirma vendas para a Anfávia acima do esperado em 2018. Fenabrave eleva projeções das vendas para 2018. Em dicas e serviço, conheça os pré-classificados do 17º Prêmio Top Car TV 2018. Em auto e teste, deu a louca na Jack Motors com o lançamento do T-50. Em duas rodas, Ducati Monsters 797 resgata a versatilidade do ícone Naked. E em importados, vídeo em comemoração aos 70 anos da Land Rover. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco o que aconteceu em dezembro de 2018. Segura aí, eu volto já já. Um lugar único. Onde o poder dos símbolos ultrapassa o tempo. Assim como num jipe. Promoção Explore a Ilha de Páscoa. Na compra de um jipe, você concorre a uma experiência única e exclusiva. Participe. Veja agora o que aconteceu em dezembro de 2018. Oferecimento. Mercedes-Benz, the best or nothing. O mês de dezembro teve cinco programas TV Auto. E começamos com o do dia 1º de dezembro. Smartphone já é o principal dispositivo em compra de um carro novo para fazer pesquisas. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos. Nissan consegue remover GOS da presidência do conselho. O Euro 6 tem data definida para vigorar. Em dicas e serviços, se ligue nas luzes. Em auto e teste, avaliação do Volkswagen Tiguan Comfortline sete lugares. Em competição, Mitsubishi Cup revela campeões 2018. Em duas rodas, Honda X-RE190. E em importados, o novo Range Rover Evoque. O programa do dia 8 de dezembro. Na segunda-feira, dia 26, o CEO da General Motors, Mary Barra, anunciou o fechamento de quatro fábricas nos Estados Unidos. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, a primeira concessionária digital da Fiat. Em dicas e serviços, tudo pronto para o prêmio Top Car TV 2018. Em auto e teste, Ford Experience. Andamos na picape Ford F-150 Raptor. Em da pesada, o novo Pajero Sport motor turbo diesel. Em importados, hoje você vai conhecer o Cherry Tingo 8. Em importados novamente, o Porsche 911 GT3 RS. Chega ao Brasil. No programa do dia 15 de dezembro, a exploração comercial de um novo tipo de biocombustível brasileiro começa a dar seus primeiros passos promissores no país. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, ou melhor, você vai saber, o resultado da festa lindíssima do 17º prêmio Top Car TV 2018. E quais foram os vencedores. Em dicas e serviços, Ford cria janela inteligente para que passageiros cegos possam sentir a paisagem. Em Televeículos, a Renault completou 20 anos. Em importados, conheça o novo Tiggo 5X lançado em Anápolis. Em importados, nova geração do A8 está no Brasil. O programa do dia 22 de dezembro, apesar de ainda faltar os números de vendas de dezembro, o balanço do setor automotivo no acumulado de 11 meses já deixa claro que quem perde e quem ganha espaço no mercado de automóveis e comérciais leves este ano. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos, os vencedores do prêmio Abialto 2018. Em dicas e serviços, Nissan Kicks for Pets. Saiba mais sobre esse carro. Em Auto e Teste, o Toyota Prius, feito no Brasil, será o primeiro híbrido flex do mundo. Em Televeículos, tudo o que você precisa saber sobre o Rota 2030. Em duas rodas, produção de motos volta a superar um milhão de unidades. E em importados, a Jaguar está comemorando os 50 anos do XJ. O programa do dia 29 de dezembro, o TV Auto está muito interessante, pois nós mesclamos com notícias e dicas e serviços. Bom, chega de papo e vamos ao TV Auto de hoje. Você vai ver um programa especial, dividido entre Televeículos, dicas e serviços. E aí começamos. Em Televeículos, sobre mercado. Venda de veículos crescerá 15% no acumulado de 2018. Mercado de caminhões avança quase 50% este ano. Dicas e serviços sobre trânsito. Distrações no trânsito. Traje do sono mostra que dirigir cansado é tão perigoso quanto alcoolizado. Transporte de crianças. E importados. E o primeiro e único BMW X7. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Vocês gostaram da retrospectiva? O ano que vem tem mais, se Deus quiser. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em Televeículos, Scania vende o último caminhão PGR do Brasil e do mundo. Ministério das Cidades lança tecnologia que permite gerar CNH digital pelo celular. A Seng Yong amplia o atendimento no Brasil. Em dicas e serviços, encontro de clubes da marca Renault no complexo Ayrton Senna, no Paraná. Em alto e teste, Gincana Ten, de Ken Block, estreia com recorde de visualizações. Ainda pesada, o ônibus iluminado da Mercedes-Benz. Em duas rodas, Honda apresenta novos modelos na linha 2019. Em importados, Audi Q5 Security. É o primeiro SUV com versão blindada de fábrica da marca no mundo. Para falar com o TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br TVAutoBahia. No Facebook é facebook.com.br Programa TV Alto. E no Instagram é instagram.com.br TVAuto. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News FM 99.1, no programa Rádio Alto. Nós temos uma informação importante para te dar. A partir deste sábado até o dia 17 de fevereiro, quando termina o horário de verão, estaremos exibindo excepcionalmente o TV Alto às 7h30 da manhã. Então, estamos combinados. Até sábado que vem, se Deus quiser, às 7h30 da manhã. Eu estou te esperando, aqui na Band Bahia e Sergipe. Estou te esperando, hein? TV Alto. Oferecimento. Promoção Explore a Ilha de Páscoa com a Jeep. Participe. Renault Captur. Design à primeira vista. Oferecimento. Mercedes-Benz. The best or nothing. O que é 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 o que